Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Neste nosso vídeo muito especial entenderemos um pouco mais sobre a ideia do período composto na nossa língua portuguesa. Bom, vamos então recordar um pouco sobre oração. Lembrando também que eu estou no Instagram, o endereço é arroba Diogo Arraes. Quando se fala sobre oração, nós temos a ideia básica de sujeito, verbo, complemento. O juiz corrige a peça. O juiz corrige a peça. Sujeito, verbo, complemento. Então, temos aqui a ideia da oração. Quando houver duas ou mais orações, então nós temos a ideia do período composto. Duas ou mais. O juiz corrige a peça, vírgula, mas o advogado corrige o vocabulário, ponto. Então, aí nós teríamos, nesse caso, então são duas orações, período composto. O período composto em nossa língua é dividido em período composto coordenado e período composto subordinado. Vale anotar, se você puder também escrever, caso seja aí o seu objeto, objeto de estudo, vale sim escrever sobre isso. Então, período composto, a ideia é de duas ou mais orações. Muito bem. Então, não é apenas decorar, mas entender. O período composto coordenado está muito bem desenhado aqui acima. Ou seja, são duas orações independentes e eu gosto muito da ideia de que existam aqui duas orações, entre aspas, externas. Ou seja, uma fora da outra. As orações não estão entrelaçadas na ideia de dependência. Bom, como seria essa ideia, então, de subordinado? Bom, na oração subordinada, nós vamos notar, lembra então, vale muito nós anotarmos o seguinte, período composto subordinado, período composto duas ou mais orações. No subordinado, nós teremos uma oração que depende da outra. Vale muito nós colocarmos aqui, ó. As orações são opostas ao coordenado. Então, elas são internas. Ah, sim. Veja, como seria esse desenho, então, de orações internas, dependentes? Nós vamos perceber, composto, dois ou mais sistemas SVC. Sujeito, verbo. Haverá, normalmente, uma conjunção para ligar. Um complemento, e dentro desse complemento, nós perceberemos uma outra oração. Não é confuso, mas você precisa ter paciência aqui para observar a explicação. Então, nós temos, ó, uma oração central, chamada de principal, e outra subordinada. Veja só pelo desenho. Parece aquela ideia também matemática, né? Um conjunto dentro do outro. Isso. Então, nós temos uma oração interna à outra. Então, por isso é chamado de quê? De subordinado. Veja, uma oração dentro da outra. Muito bem. Então, esse é o período composto subordinado. Como assim? Agora, eu vou colocar aqui na prática o período composto subordinado. A ideia de subordinação. Perfeito? Muito bem. Então, vamos à subordinação. Muito bem. Alguém pode bater o olho e dizer aqui, ah, existem dois verbos e tal. São suficientes para dizer que é subordinado. Bom, vamos ampliar a ideia de oração. Joga a ideia de sujeito, verbo, complemento. Então, nós temos o governo, sujeito. De cá, o verbo. E o que resta? Ah, o que resta é a complementação. Então, todo o restante é o complemento. Só que dentro deste complemento 1, existe outro sistema SVC. A ideia do SVC ajuda muito, né? Sim, que é o sujeito 2, o verbo 2, o complemento 2. Então, há uma outra oração, veja só. Dentro do complemento 1. Então, essa ideia do que é interno, dentro do outro, é subordinada. A ideia da subordinação. Subordina-se a primeira oração, a oração principal. O governo diz que impostos são importantes. Ou seja, quando houver no complemento, a ideia, então, de uma nova oração, nós temos o que? Uma oração subordinada. Isso aqui é a chamada subordinada substantiva. Sim, impostos, né? O fato de a importância dos impostos existir. Enfim, esta é a estrutura. Então, veja, ó. Mais uma vez, o desenho. Sujeito. O governo. Verbo diz. Só que lá no complemento, em vez de um complemento ser apenas uma palavra, é uma o quê? Ah, uma oração. Sujeito 2. Verbo 2. Complemento 2. Interessantíssimo visualizar. Veja. A ideia, então, de uma oração subordinada à outra. Isso é subordinado. Os nomes da nossa língua têm um princípio muito interessante. Isso aqui é subordinado substantivo. Não se preocupe com nomes, por enquanto. Mas aprender a visualizar. Isso é bastante importante. A próxima é um tipo de oração subordinada focado em quê? No adjetivo. Por isso que é chamada de quê? Oração subordinada adjetiva. Porque o foco da oração subordinada adjetiva é o adjetivo. Ou seja, a característica. Os deputados que foram denunciados fugiram da Câmara. Hum, Câmara. Então, nós temos os deputados os quais foram denunciados. Este elemento que faz uma referência a deputados. Então, neste caso, o que é chamado de pronome relativo, porque faz uma relação ao anterior. E o foco desta oração, veja, é a questão da denúncia, o fato de serem denunciados. Então, eu vou apenas escrever aqui, ó, pronome relativo. Então, temos os deputados. Esta estrutura aqui é uma estrutura subordinada de adjetivação. É uma oração? É. É uma oração? Sim, é uma oração. Veja, os deputados que foram denunciados fugiram da Câmara. Onde está o SVC? Hum, sujeito, os deputados, verbo, fugiram da Câmara. Só que, entre SVC, perdão, nós temos a informação de que foram denunciados. Então, veja, de novo, uma oração dentro da outra. Então, aqui, ó, uma oração com a ideia adjetivada, depois um verbo e um complemento. Esse é o espírito do período composto que é subordinado. Só que, quando o foco é o adjetivo, no caso, os deputados que foram denunciados, é chamada de adjetiva. Existem dois tipos. E o nosso foco aqui, neste vídeo, é entender o espírito de cada uma delas. Agora, veja, ó, na oração subordinada substantiva, o que complementou o verbo. O governo diz que, então, na subordinada substantiva, nós estamos percebendo a ideia da substância e também essa ideia da complementação. Então, temos sujeito, verbo, poderia ser subjetiva, de fato, mas temos sujeito, verbo, e depois a oração subordinada. O governo diz que os impostos são importantes. Então, esta é a ideia básica, primária, da oração subordinada substantiva. A adjetiva está bastante focada em quê? Na característica, isso aqui, dos deputados, enfim, de um nome, e aí há o pronome relativo. Característica das subordinadas adjetivas, o pronome relativo. Porque faz uma referência ao nome anterior, veja, denunciados, deputados que foram denunciados, fugiram da Câmara, ou seja, a ideia aqui de restringir a esses deputados. E aí, existem as orações subordinadas adverbiais. Como são as orações subordinadas adverbiais? Bom, foca no advérbio. A ideia aqui, temporal. Quando você vier, vier, traga todos os contos de nossa coleção. Ou seja, o desenho agora é o seguinte. Há uma oração em forma de advérbio. Então, nós chamamos aqui de advérbio oracional. Logo depois, a relação de sujeito, verbo, complemento. Então, há uma oração aqui, há um sistema SVC, há, com o espírito do advérbio. Ou seja, o quando aqui já é uma grande dica para nós entendermos a ideia temporal, a ideia de tempo. Então, quando você vier, vírgula. A vírgula é importantíssima aqui para separar. E aí, há a danada da oração principal com que você traga, você traga, traga os contos de nossa coleção. Então, nós temos, tivemos aqui, a estrutura básica da oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva, oração subordinada adverbial, com esta ideia aqui, temporal. E, neste caso, a vírgula é um fator muito importante de organização aqui das subordinadas adverbiais. Curtiu? Nos próximos vídeos, eu vou ao aprofundamento. Primeiro ponto é entender a importância de tudo isso. E, claro, não existe milagre. Agora, é praticar, tirar a dúvida. E o mais importante de tudo, não são apenas 10 minutos que mudarão a sua vida, mas podem ser 10 minutos que, de fato, trarão uma boa luz. A língua portuguesa só pode ser compreendida, de fato, se houver bastante prática. Não existe a questão do milagre. E é importante que um livro, um canal, professores distintos, possam somar seus conhecimentos. Ninguém sabe absolutamente tudo. E ninguém nasceu sabendo. É importante, muito importante, nós darmos ao nosso pensamento o bom senso da justiça. Todas as pessoas do mundo têm uma semente extremamente frutífera. Ou seja, todo mundo tem o seu lado positivo. Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo aqui do canal Mesma Língua. Eu estou no Instagram. O endereço é arroba de Hugo Arraes. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.